O país registrou queda nos crimes monitorados pelo governo federal. Houve redução nas ocorrências de homicídios, estupros e latrocínios, que são os roubos seguidos de mortes. O Ministério da Justiça e Segurança Pública monitora nove tipos de crimes por meio das ocorrências registradas em todos os estados. Em relação ao primeiro semestre do ano passado, houve redução nas ocorrências de roubo e furto de veículos. Ainda assim, foram mais de 200 mil ocorrências envolvendo carros e motos. Também caíram os índices de roubos de carga e crimes contra a vida. Foram 9% a menos de tentativas de homicídio, 23% de latrocínios, 22% de homicídios e 3% de lesão seguida de morte. No total, foram mais de 20 mil ocorrências com vidas perdidas por causa da violência. Os números de estupro também reduziram 12%, um total de 21.690 ocorrências este ano. Pelas redes sociais, o presidente Jair Bolsonaro comemorou a redução dos estupros e acrescentou que ainda há muito a fazer, mas os números mostram que o governo está no caminho certo. Bolsonaro ainda ressaltou que continua firme na missão de devolver aos cidadãos a segurança e liberdade que lhes foi tirada. Alguns destes números já tinham sido adiantados pelo ministro da Justiça, Sérgio Moro, mas o levantamento completo só foi divulgado hoje pela pasta. A publicação ocorre em meio a dificuldades do ministro em aprovar o pacote anticrime, que está tramitando na Câmara desde fevereiro e já foi bastante alterado pelos deputados. Na semana passada, o Tribunal de Contas da União mandou suspender a campanha publicitária que pedia a aprovação do pacote. Hoje, o governo recorreu dessa decisão.